Meu nome é Tati. Eu moro no orfanato Raio de Luz, onde sou muito bem tratada. O cozinheiro é um anjo. Muito prazer, Chico. Ele sabe como agradar nosso paladar. Que tal docinhos? A Tia Sofia é uma sanca. Como vão, meninas? Ela sabe cuidar bem da gente. As meninas são todas tratadas iguaizinhas. O que vale pra uma, vale pra todas. A Inestina? Xiii, essa é melhor nem falar. Que palhaçada é essa? Brincadeirinha. Mas ela é linha dura na hora de cuidar da nossa bagunça. Vamos arrumar, vamos arrumar.